Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje a gente tá aqui pra trazer pra vocês um pouco da gameplay do novo jogo aí de samurais Track to Yomi, é isso aí, aquele jogo que eu já trouxe aqui pra vocês até um trailer inicial né, um trailer de divulgação Mas agora a gente tem um trailer de gameplay aí bem legal, na verdade é um preview né, que a gente teve da IGN E eles tiveram aí, já tem como jogar um pouquinho né, então mostrando realmente um pouco da gameplay Que é a parte que mais interessa né cara, e olha, que da hora, eu já estava bem esperançoso Desde o trailer inicial lá que mostrava bem pouca coisa, mas agora que mostrou aí mais profundidade na gameplay Como que vai ser, porra, empurradaço, muito legal parece ser Ele realmente, eu não sei se vocês, é difícil porque aqui não é uma coisa muito popular Mas existem filmes maravilhosos de samurai de lá, sei lá, dos anos 60 no Japão Cara, tem vários filmes, tem alguns do Akira Kurosawa que são muito bons Tem também alguns filmes que não são do Akira Kurosawa, mas são de outros diretores famosos lá E cara, tem muito filme de samurai lá do Japão dessa era, e todos são maravilhosos E o que está me parecendo realmente, este jogo, que ele está muito mais fiel, eu diria até do que o próprio Ghost of Tsushima No quesito de trazer uma experiência do cinema japonês aí, de samurai Então ele está muito legal, ele está com pouquíssimos golpes para você derrotar os seus adversários E ele está muito focado nisso, nos golpes precisos, né carinho, você defender, desviar da espada do adversário E dar uma, duas espadadas e já acabar ali o combate com ele, né Então ele está bem nessa, e é bem isso que era esse tipo de filme mais antigo, né Uma espadada e até, o que contam, né Na história de verdade, dizem que os duelos com os samurais é uma espadada e o cara acabou a luta Porque são espadas muito afiadas e são espadas que, né, imagina, na vida real você tomar uma espadada Acabou a luta, você não tem o que fazer, você vai morrer Ainda mais naquela época que não tinha nem penicilina, não tinha porra nenhuma naquela época Não tinha um hospital para o cara vir te costurar, transfusão de sangue, era uma coisa muito difícil de acontecer Então, né, com certeza era uma sentença de morte E eles estão tentando trazer isso para a gente aqui nesse jogo Eu acho que está muito legal, está bonito demais também Apesar dele ser todo em preto e branco, dá para você perceber que ele é em preto e branco Não só por ser que eles construíram o jogo em colorido, sabe, e depois botaram o preto e branco por cima Não, parece que o jogo foi construído mesmo em preto e branco E dá para você perceber essas diferenças nos tons, né Os tons de preto, os tons de cinza que tem ali e vão compondo a cena Então o jogo está lindo, óbvio que dentro das suas limitações, né É um jogo indie, então não tem muita grana para estar investindo no jogo Mas está maravilhoso, cara, e eu estou empolgadíssimo E é isso, cara, para mim, o que define esse jogo é isso É um filme de samurai lá dos anos 60 do Japão São filmes cultuadíssimos aí, muito bons Recomendo a vocês todos assistirem, todos que vocês conseguirem encontrar Cara, tem o que chama A Espada da Perdição, Sword of Doom Que puta, que filme da hora de samurai, cara Filme da hora no geral, né, mas de samurai é um dos meus favoritos Assistam e cara, quando sair esse jogo, baixem aí, comprem Porque vai valer muito a pena, parece ser um jogaço E é isso, cara, é um jogo baseado num filme de samurai Então é compra certa na minha opinião Mas é isso aí, agora eu quero saber a opinião de vocês Vocês estão tão empolgados quanto eu, vocês perceberam que eu estou bem empolgado, né E se você está empolgado, deixa aí nos comentários E também deixa aquele joinha maroto Para ajudar aqui na divulgação, não esquece também de Seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho E acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo E também... E aí E aí E aí E aí